Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, e se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, a qualquer momento que você chegar até aquela, pode ser para você, para o coletivo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Nó do Norte. Se você não sabe o que é o Nó do Norte, é um posicionamento do nosso mapa astral que fala sobre propósito de vida, missão de vida, os karmas que viemos transformar em dharmas, o que trazemos de outras vidas que podem nos ajudar ou não. Todo mundo tem o Nó do Norte, em Aquário automaticamente tem o Nó do Sul, em Leão, e eu deixo dois links aqui na descrição do vídeo para te ajudar caso você não conheça muito bem. O primeiro link é para você fazer o seu mapa astral, caso você não tenha feito ainda de forma gratuita, e nesse site ele aparece como Nó do Verdadeiro. E o segundo link é de um canal de astrologia aqui do YouTube que eu recomendo muito, que ela explica direitinho o que quer dizer ter o Nó do Norte em cada signo, como que isso influencia na sua vida. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento aí para quem está passando por um processo de despertar de consciência, tá joia? E essa leitura vai acontecer em três momentos, então primeiro eu vou falar para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter. Depois para quem tem o Nó do Norte em Aquário. E num terceiro momento eu vou tirar uma cartinha do oráculo aqui, que é uma mensagem para todo o coletivo, tá bom? E se ressoar muito com você, e você quiser aprofundar ainda mais nas energias, saber como está a sua energia, né? E como melhorar, tratar da sua saúde emocional, energética e até física. Vai ter uma leitura de aprofundamento, onde eu vou fazer prescrição de florais de bar, que é um fitoterápico 100% natural, sem contraindicações, para te ajudar nesse processo. E a leitura fica dentro do Jaiminha Flix, que é o meu canal aí com mais de... Eu acho que já tem uns 500 vídeos para te ajudar no seu processo de despertar de consciência. Está aqui na descrição o link certinho para você, tá bom? Energia da mudança. Xongjumon. A mudança. A frequência da mudança reforça a nossa capacidade de evoluir facilmente com a natureza, que muda perpetuamente de realidade. Às vezes interior ou exterior, a fim de apreciar a doce liberação do antigo e o nascimento do novo. Então, energia aqui de mudança para os aquarianos. Aquariano, aquário, que é um signo fixo e que não gosta de mudança, né? Então, assim, signos fixos não costumam gostar muito de mudanças, mas vem mudança por aí, né? E aqui é uma energia já para você, geometria sagrada, para você recebendo já essa cura enquanto você assiste, né? Só de olhar para a geometria. Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, em aquário, que temos aqui. Fundo do maço. Sete de espadas, cavaleiro de espadas e os enamorados. E no fundo do maço, a carta da lua. Tem aqui uma certa... Não sei quem é essa pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa, pai. Tem uma certa energia, mas eu vejo que aqui não precisa ser uma pessoa. Pode ser? Pode. Pode ser que nos próximos 30 dias você venha perceber que você estava aí... Bom, para quem é a situação de romance aqui? Aqui são as energias gerais. Eu vou quebrar aqui em finanças, carreiras e depois também em vida romântica. Mas estou vendo duas situações aqui. Ou você descobrindo, assim, de uma forma até meio rápida e abrupta, um comportamento nada bacana de alguém em relação a você, tá? E você vai ter que fazer uma escolha aí, provavelmente, dessa pessoa continuar no seu grupo, na sua vida ou não. No fundo do maço, a gente tem a carta da lua. Por isso que é a energia da mudança, né? Porque eu vejo que, assim, tem uma situação aí que você pode estar se iludindo há um bom tempo em relação a isso. Ou que você tem muito medo de algo acontecer. Que, para você, você consideraria, assim, uma grande traição. E isso acontece, tá? E aí você tem que fazer uma escolha, digamos assim, que é... Como é que eu vou lidar com isso, tá? Para que é uma situação de romance aqui? Pode ser que você esteja também auto-sabotando muito a sua vida amorosa. Até por conta de ter uma pressa em encontrar alguém. Sabe, eu tô sempre correndo atrás de alguma coisa e isso acaba me auto-sabotando. Porque, no fundo, tem um medo aqui, assim, de estar sozinho. Né? É como se tivesse, assim... Eu tô pegando uns aquarianos, que não é muito comum do aquariano ser tão romântico, né? Mas eu tô pegando que, para alguns aquarianos, assim, um excesso, talvez, de idealização. Não é nem de idealização aqui. É uma coisa, assim, meio de romantismo excessivo. E isso fazendo com que você fique sempre correndo atrás de encontrar alguém. É como se a sua felicidade sempre estivesse fora de você e nunca dentro. E isso é muito medo de estar sozinho, né? Isso aqui é... Pode ser duas coisas aqui, né? A ferida rejeição ou do abandono, ou as duas juntas. Se você não conhece sobre as feridas emocionais, eu deixo aqui na descrição do vídeo, para vocês, os livros da Liz Bourbeau. Porque parece que tem aqui, assim, uma... Ou uma idealização em relação a alguém, ou o amor no geral. Né? E parece que tem algo aqui que... Que vai dar uma quebrada nisso para você. Sabe, assim, alguma questão romântica, assim, Que parece que o universo vai quebrar isso, né? E para o que não é questão romântica, que eu vejo que, assim... É engraçado que tem algo... A lua já fala de coisas ocultas. E no fundo do março, mais oculto ainda. Você pode descobrir, sim, uma traição de algum tipo aqui. Na sua vida amorosa, romântica ou família. Né? Algo, assim, uma pessoa com quem... Digamos assim, você se iludiu muito, né? Nossa, essa pessoa nunca me faria nada de mal. E aí você vai precisar fazer uma escolha aqui. A carta dos amantes fala muito disso. Energias fortes de câncer e gêmeos aqui. E libra, aquário e gêmeos, tá? Gêmeos bem forte, né? Aqui, vamos lá. Caso você tenha gêmeos fortes no mapa... Nossa, muitas aqui. Vale a pena você dar uma olhadinha na leitura de gêmeos também. Que tá bem forte. Os signos de ar, acho que são... Que tá vindo mais forte. Fechou com chave de ouro, né? Esse mês aqui. E essa leitura não é para o mês de fevereiro, tá? É pra qualquer momento que você chegar até aqui. Eu não tô mais fazendo por mês porque eu não tô me conectando mais em fazer assim só para o mês. Eu sempre gostei mais. Tanto que as intuitivas, né? Eu sempre faço assim atemporais, né? A qualquer momento, tá joia? Carreira, finanças, a roda da fortuna, o seis de copas e o aso de paus. Uau! Tem alguma coisa aqui que faz parte da sua missão de vida, da sua carreira. Nove de ouros aqui que você vai ter uma colheita muito bacana. Tem um novo início aqui. Pra muitos é uma coisa que você sempre quis fazer desde criança. Ou tem uma alma amiga aqui, uma conexão de almas te ajudando muito nisso aqui. Sabe? Uma família de almas, né? Um seis de copas. É uma missão, com certeza, né? E pode ser muito aqui uma questão kármica. Mas não é que eu tô falando que seja uma questão ruim, não. Pelo contrário, né? Você, inclusive, aqui colhendo algum dharma. Porque tem uma colheita. Aqui o Nove de Ouros fala de colheita, né? Porque você está fazendo bem no seu trabalho. Então você começa a colher algo aqui. Começa uma nova fase no seu trabalho. Ou a sua vida financeira dá uma virada. E você tem uma grande colheita aqui. Pra algumas pessoas, essa questão da vida financeira pode estar conectada a uma parceria amorosa. Também pode, né? De repente, sei lá. Não tem outra coisa que tá vindo aqui. Tipo assim, você encontra uma pessoa rica. Sabe? Tipo, é isso que tá saindo aqui. Pelo amor de Deus. Ninguém tá falando pra isso. Pra você se relacionar por causa de dinheiro. Mas pode ser que, de repente, assim... Ou a pessoa com quem você se relaciona, né? O amor da sua vida aí já é, né? Uma coisa de alma. Um amor muito lindo. E essa pessoa tem um ganho financeiro muito grande. Automaticamente você se beneficia disso. Sabe assim? Eu vejo muito isso aqui. Mas muito linda a energia aqui, né? É alguma coisa ligada à sua missão de vida. É algo, por exemplo, assim... Na outra vida eu não pude realizar isso. E aí, nessa, eu vim. E agora, nesses próximos dias, isso vai ficar muito claro, assim. Do quão forte isso não é só um trabalho. Não é só uma carreira. Mas é uma missão de vida aqui. E aqui não precisa ser só com espiritualidade, não. Aqui pode ser qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa. Sabe? Quando você vai... Você tá trabalhando... Sei lá, assim... Você tá fazendo um curso de alguma coisa no seu trabalho. E você percebe... Nossa, eu vim pra fazer isso na vida. E isso é uma coisa que, inclusive, assim... Beneficia outras pessoas. Sabe? Sabe aquela sensação, assim... Nossa, eu amo o meu trabalho. Sabe? E tem uma pessoa ali que te inspira. Que te ajuda. Que te impulsiona. Sabe? Assim... Muito lindo isso aqui. Uma colheita linda aqui. Na área de finanças e carreira. Vamos lá. Para a área amorosa. Eita, falei aí. Ai, ai, ai. Aquela energia... Decepção. Alguém está usando uma falsa máscara neste relacionamento. E finanças e carreira. Fatores finance... Problemas financeiros são um fator na sua vida amorosa agora. Para muitos aí, né? Ou você ou a pessoa com quem você se relaciona... Engraçado que eu tô pegando muito assim... De repente, uma pessoa que você ama muito... É... De quem você não está junto. Tá afastado. Ou a pessoa até tá com você e te troca por uma outra pessoa e... Por causa de dinheiro, sabe? Porque tem mais dinheiro, digamos assim. Eu tô vendo isso aqui. Ou então, por exemplo... Você descobre que a pessoa só tava com você... Ou só está com você por causa de seu dinheiro. Lembra que eu falei que é uma... E é uma coisa muito repentina, assim, sabe? Pode ser até numa conversa, assim, meio... Numa briga mesmo. Que a pessoa falhe. Porque o cavaleiro de espadas... Além de ser uma energia muito rápida... É uma energia, assim, de comunicação ríspida. Sabe? Então, pode ser que, de repente, a pessoa falhe alguma coisa... Do tipo... Meio no impulso, assim, sabe? E... Nunca passou pela sua cabeça, de repente, né? Que a pessoa pudesse ser assim, né? Ou que a pessoa, de repente... Olha, eu nunca quis dizer pra você que o maior problema ali era que... Eu me sentia mal porque você pagava todas as contas e... E eu não gosto disso, na época. Eu não tive coragem de falar pra você. E é por isso que eu não tava com você até hoje. Porque eu precisava estabilizar minhas coisas. E aí, de repente, você ficou criando um monte de ilusão, de emoções negativas. Achando que era alguma coisa com você. Que era... Que a pessoa não gostava de você. Mas era só que a pessoa ali tinha uma... Ó, tem tanta uma questão com o dinheiro aqui que saiu a carta dos peixes. Os pássaros. Os peixes. E a casa, no fundo do maço aqui. Tem uma questão aqui. E é pra muitos, é como se assim... Você... Pode ser... Ou você ou a outra pessoa precisa, digamos assim, né? Focar na questão financeira para que a questão amorosa flua. Ou porque tem uma missão atrelada a isso. Ou porque é prioridade para uma dessas pessoas focar isso nesse momento. Então, assim... Enquanto a vida financeira não estiver bem estável... É... A vida amorosa não vai se abrir. Né? Porque cada um vem com um planejamento. Né? Então, assim... E eu vejo aqui que, assim... Não sei, mas eu estou pegando de novo essa carta dos pássaros aqui. Fala de comunicação também. Você vai ficar sabendo de alguma forma, né? Como eu falei, pode ter uma conversa aqui... E... Em que fique claro essa questão de dinheiro. Né? Ou... Eu não gostava que você pagasse todas as contas. Ou, de repente, a pessoa... Né? Um passarinho vem e te conta com essa carta dos pássaros. De que a pessoa está namorando alguém. Ali. Rico. Rica. E você sabe que não é o tipo da pessoa que não tem nada a ver. Então, fica muito claro, digamos assim... Que é um namoro por interesse. E você pensa... Caramba! Eu não esperava isso dessa pessoa. Sabe, assim? Eu vejo muito isso, né? E para alguns aqui, assim... Para os aquarianos que estão numa vibe meio assim... Que foi que eu falei que pode estar auto-sabotando a vida amorosa. Tipo assim... Eu não quero saber de... De amor, não. Eu quero focar em ganhar dinheiro. Eu quero focar em fazer a minha vida. Na verdade, você está se iludindo. Tem um medo muito grande de relacionamento aqui. E tem um medo muito grande de olhar para as próprias feridas. E aí você meio que está se escondendo atrás do trabalho. Ainda mais que tem essa grande oportunidade aqui agora. Nesse período. É meio assim... Um prato cheio para você enfiar a cara no trabalho. E usar de desculpa. Que é por isso que você não tem uma vida romântica amorosa nesse momento. Quando, na verdade, assim... Tem um medo muito grande de ir mais fundo nas emoções. Então, assim... É como se você estivesse usando uma máscara. Não, não quero. Estou super bem sozinho. Na verdade, não está. Na verdade, é só... A carta da lua fala muito de medos e sentimentos ocultos. Então, assim... Você sabe... Que tem aí muitas feridas profundas que você precisa olhar. Mas você não quer nesse momento. Porque o ego, ele nunca quer, na verdade. Se a gente for ficar esperando ele querer, a gente está lascado, né? Assim... Ele nunca quer. E aí, o que eu faço? Eu enfio a cara no trabalho. Finjo que eu não quero nada. Pra quem está totalmente sozinho aí, né? E... E... E continua assim. E eu acho que vai ficar tudo bem. Não vai. Né? Porque uma hora... Essa ferida emocional... Que talvez uma outra pessoa... Num relacionamento romântico trouxe a tona e tal. E doeu muito. Ela... Se ela não aparecer, por exemplo, na vida amorosa... Ela vai aparecer nas outras áreas da sua vida. De repente, você começa um trabalho. Essa ferida vai dar um jeito de aparecer no trabalho. Numa relação de família. Sabe assim? Mas o seu ego ferido, ele vai continuar ali mandando gatilhos. Em áreas diferentes da sua vida. Tá? Uau! Vamos ver aqui. Né? Tipo, é o que é o famoso. Não adianta correr. Sabe? Eu estou vendo bem essa energia. Não adianta correr porque... Essa energia, digamos... Essa situação... Pra quem é, por exemplo, essa questão profunda dentro de você. Que você não quer olhar. Ou essa pessoa que, de repente... Você criou uma ilusão em relação a ela. Não adianta correr porque... Vai... Vai chegar em você. Aqui. Né? Vai chegar até você. E aí, tem aqui essa questão de você... O que que você quer realmente, né? Você fazer uma escolha. Né? O que que você quer... Realmente pra você. Né? Uau! Vamos lá. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. Se inscreve. Eu vou aqui ver agora o Nó do Norte em Aquário. Nó do Sul em Leão. E depois eu vou tirar o Oráculo. Então dá uma olhadinha aqui na minutagem pra você não perder nada. Tá bom? Então vamos lá. Num passado recente... Como é que estamos, Nossa Senhora? Uau! As de Espadas. Rainha de Ouros. As de Copas. No fundo do Maço. A Estrela. Bom. Aqui tem um novo início. Com verdade. Cheio de amor. Uma coisa muito... Um presente mesmo assim. Da espiritualidade pra você. Ou é uma pessoa. Essa Rainha de Ouros aqui. Energias fortes suas, né? De Aquário aqui com a Carta da Estrela. E também Capricórnio, Touro e Virgem. Né? Então ou é uma pessoa assim. Maravilhosa. Perfeita. Honesta. Amorosa. Que desperta o melhor em você. Ou é você numa energia de amor próprio. Tipo, tô bem comigo. Obrigada. Tô fazendo minhas curas. Tô lindo aqui. Maravilhoso. Esse passado recente. Não tem nem muito o que falar aqui. O que acontece aqui no momento presente? Eu acho que é muito mais uma energia de amor próprio aqui. Do que uma outra pessoa, tá? No momento presente. Dez de paus. Nove de paus. E dois de paus. Aquela pessoa que começa assim. Não, tô super bem comigo mesmo. Não preciso de ninguém. Não quero um amor. Tô ótimo. Tô saindo. Tô fazendo as minhas coisas. Viajei sozinho. Não sei o que. Fiz isso. Fiz aquilo. Aí parece que a bateria da... Da solitude. Feliz. E isso começa a acabar. Começa a acabar. Começa a acabar. Daí começa a virar um fardo. Tipo assim. Tá, tô feliz. Mas também podia ter alguém junto. Também assim. Não ia achar ruim. Né? Aí você vai e fala. Não, calma. Vou tentar mais um pouco, né? Nove de paus aqui. E aí tem um dois de paus. Que é como se... Deixa eu parar pra analisar essa situação. Realmente assim. O que que eu quero pra minha vida? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? E no fundo o massa tem um nove de ouro. Então eles tão falando assim. Olha. Esse processo de curas. De amor próprio. De solitude saudável. É um processo. Né? Então não quer dizer que assim. Tipo, começou aqui com tudo. Você sabe essa coisa assim. Vem a energia de ano novo. Se você chegar aqui no momento mais próximo. Eu tô postando no início de fevereiro. Nem tô no início assim, né? Dia oito de fevereiro. Mas pode ser aí. De repente. Que você veja muito depois. Né? Mas pra quem tá vendo agora. Eu pego muito aquela energia de comer de ano. Uh! Ano novo. Vida nova. Esse ano eu vou arrebentar. Né? Tipo, nó do norte aquário. Aquela coisa do. Vamos todos viverem em harmonia. E eu vou cuidar de mim. Estamos todos conectados. Né? Aí. Passa um tempo. Começa aquela energia assim. De nossa senhora. Mas assim. Não é fácil esse negócio de amor próprio, né? Tipo assim. Meu Deus. Chega uma hora que. E aí você começa a parar pra analisar. E o universo tá falando. É assim mesmo. Né? Porque. Tem altos e baixos nesse processo. E tá tudo bem. O dia que você tiver ali. Se sentindo um dez de pau. Se você não. Ah! Hoje eu não tô, sabe? Querendo essa independência toda. Querendo ficar sozinha e tal. Hoje eu tô. Querendo um colinho. Vai. Pede um colinho pra um amigo. Pra alguém. Né? Sabe? Assim. E tudo bem. Né? O que importa é que no fundo do maço. Tem aqui esse nove de ouros. Que é essa pessoa que tá super bem. Com ele. Com ela mesma. Mas é uma construção. Esses altos e baixos. Fazem parte aí. Dos seus processos de cura. Tá? Então. Pra que você esteja bem com você mesmo. Né? Inclusive. Pra uns aqui. Pode ser, por exemplo. Uma situação de trabalho. Né? Que no começo é aquele trabalho maravilhoso. Nossa. Agora sim. Não tem um defeito essa empresa. Uma coisa maravilhosa. É tudo que eu sempre quis fazer. Aí passa um tempo. Você fala. Meu Deus do céu. Tô trabalhando pra caramba. Tô morto de cansaço. Será que é isso mesmo que eu queria? Sabe? Assim. Você começa. Mas eu acho que aqui. É mais uma energia. De. De queimar a largada. Sabe? Assim. De começar tão empolgado. Porque essa carta da estrela. Fala muito. Né? Além dessa conexão espiritual. Mas fala muito também. De uma idealização. Então. Sabe aquela coisa. Nossa. É a mulher. É o homem da minha vida. É isso. Essa pessoa. E tal. De repente. Você tem tipo. Aí você quer passar o tempo todo com a pessoa. E de repente. Dá um mês. Você já vai morar junto. É uma coisa muito intensa. Muito assim. Sabe? Vira um negócio sufocante em pouco tempo. E aí você começa a revê-lo. Tá? Aqui. Vamos ver como é que está a energia do Nó do Sul em Leão aqui. Tem uma energia feminina importante. Que é essa rainha de ouros aqui. Ou é você. Ou é a pessoa com quem você está lidando. Tá? Fundo do maço. Melancolia. Depressão. E lágrimas. Eu já entendi tudo aqui. Viagens ou mudança de vida. Né? Então assim. Essa situação mudou sua vida inteira. Né? É algo que chegou com tudo. As de espadas. Né? Aquela coisa. É algo que vem à tona. Assim. Vrá. E a mudança. O que que eu falei? Aquário não gosta de mudança. Olha a energia aqui. Né? Aquário é pra ir trabalhando aqui. Essa coisa de gente. Signos fixos não gostam de mudança. Leão também é um signo fixo. Né? Não gosta de mudança. Então. O que que o nó do sul? Por quê? Né? Esse as de espadas. Que chegou com tudo. E trouxe essa mudança toda. Rapidamente vira um fardo. Por quê? Por quê? Né? Energia do nó do norte aqui. De leão. Eu não gosto de mudança. Tá? Foi legal. Foi uma coisa que trouxe assim. Sim. Mas aí também já deu. Entendeu? Aqui a energia, né? A consulente. Uma energia feminina aqui. A maioria das pessoas que assistem aqui o canal tem uma energia feminina, né? Por isso que tá buscando essa coisa do espiritual, emocional. Quem? Se não for, pode ser uma pessoa com quem você tá lidando aqui, né? Eu vejo que começa assim. Ou da sua parte, caso você seja a energia feminina. Pode ser um homem aqui com a energia feminina, né? Os divinos femininos aí, queridos. Que acompanham. Começa a dar. Dá um cansaço aqui, né? O nó de pausa é aquela coisa que... Tá, vamos... Tô cansado, mas assim, tem... Tá vendo? Começa com 10 de pausa e aí você tira um, né? Um peso e fala... Tá, não. Pera. Ainda vai... Né? Tem esse lado feminino, digamos assim, que quer... Se abrir pra receber isso, né? Tipo, eu quero. Vamos. Não é da minha natureza aqui. E o nó do sul em leão, o que que acontece, né? Ele... O leão é uma energia mais individualista, né? Então, assim... Poxa, veio, chegou, bagunçou. Minha vida, a tendência é já querer chutar o balde. Mas você tá numa energia aqui, né? Ou você tá lidando com uma energia feminina que você ama muito. Então, quando você olha assim, você fala assim... Tá, mas... Tá meio sufocante. Não tá fácil morar junto. Ou se vê todo dia. Mas tá, calma. Em nome dessa pessoa, em nome... Eu vou fazer um esforço, né? Tipo assim... Ou esse trabalho. Poxa vida, eu tô cansada. Mas assim... É o que eu sempre quis, né? Então, pô, isso foi um presente do universo pra mim. Deixa eu me recompor aqui, tá? E o Notícias Breves, com esse A de Copas e esse Dois de Pausa. O Dois de Pausa fala muito de... Uma pausa. Né? Assim, uma pausa, já viu? A expressão parada, que nem um Dois de Pausa. Separa pra analisar essa situação. Mas não é por muito tempo, não. Sabe? Assim, não é por muito tempo, não. Mesmo porque eu percebo que como sim se trata de uma... Realização, se você para muito tempo, eu vejo que, assim, você começa a ficar triste. Sabe? Do tipo assim, poxa... Tá muito intensa a vida com essa pessoa. A gente tá se vendo demais. Mas aí também é a hora que eu penso de não tá mais da tristeza. Sabe? Assim, então é meio que... Parece que assim... E mesmo, por exemplo, pra quem não é uma situação romântica, um trabalho, por exemplo, parece que assim... Por isso que eu digo, não é demorado, sabe? Você para e aí aquela coisa... Ah, vou tirar um tempo ou, tipo, vou dar uma diminuída no trabalho. De repente você começa a sentir falta. Ah, eu vou pedir pra trabalhar remoto pra ver se eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Aí você começa, tipo assim... Putz, mas... Sabe? Em pouco tempo você fala... Mas também gostava ali do clima do escritório, de conversar com as pessoas. Sabe? Bem isso que eu tô vendo. Então, assim, não dura muito, sabe? Esse... Esse momento assim... Ah, meu Deus do céu, tá me sufocando. Tá? Mas eu vejo que tem aqui muito uma... Principalmente por causa dessa energia de leão. Você vai sentar e conversar. Se for com uma outra pessoa, você vai falar assim... Olha... Tá muito intenso. O que a gente pode fazer pra diminuir um pouco essa intensidade? Né? Porque leão é bem essa energia do nove de ouros aqui, né? Tipo, eu em primeiro lugar. E tá certíssimo. Todo mundo deveria ter essa energia mais de leão saudável, né? Eu em primeiro lugar. Então, é como se assim... Independente de qual for a situação... Você vai tentar sentar e conversar pra equilibrar isso aqui. Né? Então, é uma energia, digamos assim... De leão aqui que tá te ajudando a se colocar em primeiro lugar. Seja em questão da sua saúde física... O seu tempo de qualidade, né? Caso você esteja trabalhando demais e... E não esteja sobrando tempo pra você. Seja num relacionamento aqui. Tá? Então, assim... Você vai conseguir aí se colocar em primeiro lugar. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos aqui para o oráculo. Tirar aqui porque é difícil. Ele sai grudadinho. Vamos lá. Gente, não é possível. Saiu kafa... Se eu não me engano, pra gêmeos. E eu falei que tinha saído muita energia de gêmeos aqui. Então, se você estiver forte no mapa ou esteja lidando com alguém de gêmeos... Vale a pena olhar, tá? Kafa... Que é o elemento terra. E ar... É um dos doshas da Ayurveda. Que é o elemento... Ar não. Água e terra. Aqui. O doshas da terra. Ancoragem. Cuidado com você. O apaziguador. Ou o acalentador. Você está ancorado na energia da terra. E está dotado de sua calma sutil. É por isso que os outros gravitam naturalmente à sua volta. Você traz paz, compreensão e conforto à sua comunidade. E é os ombros nos quais todos podem se apoiar. Você encarna a sabedoria da terra. E é... E está ancorado em sua vasta força vital. Você pode, talvez, ter criado uma vida ou visualizado uma que te traz muita satisfação e estabilidade. Rodeado daquilo que você ama. Não procure mais. A paz mais profunda que existe já está em você. Mas não se esqueça de não se apegar demais ao que quer que seja. Porque tudo é temporário. Está jóia? Então, fica aí a reflexão para Aquário. Eu espero que você goste. Te ajude. Eu te vejo na leitura de aprofundamento no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.